Olá, muito boa noite. O Cidadania volta agora com edições ao vivo novamente. E para abrir essa nova fase, nós estamos recebendo dois convidados e que um deles participa de um evento que trata de um tema muito polêmico socialmente, muitas vezes considerado até tabu, até no meio acadêmico. Está, começa essa semana, na URGS, a segunda semana da diversidade sexual e de gênero da Fabico, que é a Faculdade de Comunicação da URGS. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o bolsista do NUPSEX, que é o Núcleo de Pesquisa sobre Sexualidade, e integrante do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade, Eric Seger de Camargo. E está conosco também o mestre em Educação e integrante do Grupo de Pesquisa de Educação em Relação ao Gênero e assessor técnico da ONG Igualdade RS, o Gustavo Passos. Muito boa noite, bem-vindos. Obrigada por aceitar nosso convite aqui ao Cidadania. A gente só quer ressaltar no começo do programa, você também pode participar, você pode participar através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE. Pode mandar um e-mail para a gente, que é cidadania.tv.com.br. Todas essas informações podem continuar interagindo com a gente e tudo mais. E nós continuamos aqui ao vivo, então. Rapazes, assim, falando, eu falo de diversidade sexual e de gênero, vocês vivem isso, são pesquisadores, atuam nesta área. O que que ainda leva ao preconceito? É a falta de conhecimento? É o conhecimento demais? Que problemas que são levantados por vocês, que vocês notam no dia a dia? Gustavo? Então, eu acho que, primeiramente, além de pesquisadores nessa área e trabalhando também no movimento social e todas essas coisas, nós também somos pessoas que vivem o dia a dia dessas formas que a sociedade tem de tentar encaixotar as pessoas em conceitos que nem sempre dão conta da multiplicidade que cada um pode exercer sobre si próprio ou manifestar, como, por exemplo, enfim, pessoas, existem... Questão da orientação sexual, não só da orientação sexual, mas também de como se relacionar com relação... Quanto a isso, as pessoas ainda estão... Sim, até um exemplo, assim, que acontece na própria universidade, é... Os trotes, muitas vezes, têm elementos bem homofóbicos, né? E, inclusive, lá na Fabico tem a história de um trote que as pessoas vão até o curso de psicologia e gritam Freud, viado, né? Então, é uma manifestação bem evidente, né? De homofobia que se dá na própria universidade. Até dentro da universidade ainda existe esse tipo de... Sim, a gente está fazendo uma pesquisa, a gente fez ali no Nupsex um questionário com os alunos da URGS a respeito de atitudes e crenças negativas em relação à diversidade sexual. Ainda não saiu o resultado, mas a gente estava tentando justamente fazer mais ou menos um panorama, assim, sobre como se manifesta e tem como a gente direcionar melhor, assim, as atividades e coisas assim em relação à diversidade, localizando focos, assim, de preconceito e como que ele... E esses trabalhos de pesquisa de vocês, eles se reduzem à universidade, eles têm uma divulgação maior? A gente, pessoas, assim, a gente pode ter acesso, poderia ter acesso a esse trabalho? Como ter acesso? Claro. É que, na verdade, nós não podemos negar que diversidade, isso é um diversidade, principalmente no que diz respeito ao LGBT, está muito na ordem do discurso, né? Está muito na pauta do dia, né? Todo mundo está discutindo sobre isso. Então, determinados assuntos que têm essa temática ou determinadas maneiras de se observar essa temática que acabam virando notícia por alguns motivos, que nem sempre são exatamente os motivos que mobilizam a pesquisa, em geral, mas são trabalhos acadêmicos, né? Então, difícil, não é, acaba que não atinge a quantidade de pessoas que nós gostaríamos que atingisse, mas todos os trabalhos, assim, eles costumam ser publicados e ficar disponíveis, por exemplo, as dissertações de mestrado e as teses de doutorado, que são feitas lá na FACED, e eu acredito que em todas as pós-graduações, eles ficam disponíveis no banco online da biblioteca. Lá no LUPSEX, a gente tem um projeto de extensão, que é um centro de referência em direitos humanos, relações de gênero e sexualidade, que tem várias atividades educativas também, de formação com profissionais da saúde, profissionais da educação, etc. Então, a gente tenta levar esse questionamento para diversas áreas. Falando em universidade agora, pois a Mariana Baierli, ela foi até a Fabico da URGS, até a Faculdade de Comunicação da URGS, e ela foi conversar com os organizadores do evento, porque este evento, a Semana da Diversidade Sexual e de Gênero, ele é totalmente organizado pelos estudantes e o debate, o debate, os assuntos, os temas, as pessoas que são convidadas, são totalmente organizados pelos alunos. Vamos ver o que ela colheu lá na universidade. Eu queria saber quais os principais objetivos, o que está sendo pensado para essa Semana da Diversidade Sexual. A semana surgiu com uma proposta de suprir a ausência do debate relativo ao gênero e sexualidade na Fabico. A gente percebe que em muitos momentos da vida universitária isso não é tratado, e a gente também no currículo carece essa temática. Aqui dentro da Faculdade de Comunicação, como é que está sendo recebido esse tema? A nossa página no Facebook, ela teve uma grande aceitação, o nosso evento também está sendo bastante aceito, e a gente está conseguindo uma repercussão bem boa, mas dentro da faculdade não existe alguma resistência, a gente teve alguns episódios de destruição dos nossos cartazes, então existe certa resistência sim, não só na faculdade, mas na sociedade em geral, e acho que só mostra como a semana ela é pertinente, como ela é importante. Por mais que a gente converse entre os corredores, entre os alunos, a gente não vê essa discussão em sala de aula. Sendo uma faculdade de comunicação, é muito importante a gente abordar as questões da nossa sociedade, enfim, muitas delas a gente não vê, principalmente por parte dos professores. Então a Semana da Diversidade, ela vem com esse intuito de não só informar, mas trazer o debate para a sala de aula, e por que a travesti não está na faculdade de comunicação? Será que ela não quer estar aqui ou ela não tem a oportunidade de estar?